Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E pra começar aí a semana em grande estilo Pra gente ter uma semana top aqui no canal KTEC Vamos de um super lançamento Estou falando aí de nada mais nada menos do que Xiaomi Mi 10T Pro O mais novo lançamento da Xiaomi já está aqui no canal KTEC E dessa vez a Xiaomi abusou no quesito especificações e preço Estamos falando aí de um aparelho que fica na faixa dos 600 euros E te entrega aí o processador da Qualcomm Snapdragon 865 Temos 8 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno Tela de 6.67 polegadas Com HDR10 Plus E 144 Hz de refresh rate Bateria de 5000 mAh Com carregamento rápido de 33 watts Tripla câmera traseira sendo uma principal aí de 108 megapixels Outra grande angular de 3 megapixels E por fim mais uma macro de 5 megapixels E na sua câmera frontal temos aí 20 megapixels O bichinho tá um monstro e sem dúvida alguma vai ser um sucesso de vendas E como eu tô doido pra testar esse monstrinho galera Ficou interessado? O link pra compra tá na descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que o vídeo novo sair Siga o Instagram do canal porque sempre tem muita novidade pra vocês E bora conferir o unboxing, primeiras impressões do Xiaomi Mi 10T Pro Bom galera, então vamos lá para o unboxing, primeiras impressões do Xiaomi Mi 10T Pro Mas antes não esqueça de se inscrever no canal Também deixar aquele like ajuda demais E claro, ativa aí o sininho Pra você receber as notificações sempre que um vídeo novo sair aqui no canal KTEC Tá aí ó, caixa do smartphone digna de um top de linha Uma caixa clean, preta, aqui em cima com a escrita de 108 megapixels Ultra clean câmera Aqui a logo da Xiaomi Aqui o modelo do smartphone Mi 10T E claro, é a versão Pro com 5G Aqui na lateral temos também aí ó, Mi 10T Pro E uma alfinetada aí na Huawei, né? Falando que aqui temos um facilitado acesso aos serviços do Google Vamos abrindo aqui a caixa Pronto, aqui já temos um envelopezinho Com a escrita aqui ó, Design by Xiaomi Dentro deste envelope temos a chavezinha pra remoção da gaveta E colocar o seu chip de operadora e cartão de memória Temos também aqui um adaptador já aí ó Tipo C para P2, já que ele não tem entrada pra fone de ouvido Então você usa esse conversor aqui de boa Grande maioria dos smartphones já estão vindo assim Temos também aqui ó, manual de usuário e termo de garantia Ninguém lê essas coisas, uma capinha Que capinha maneira, gostei! Muito top aqui com a escrita Xiaomi Um fosco embaixo, um transparente em cima Gostei, boa qualidade e bem diferente aí a capinha Deve ficar bem legal Vou deixar aqui a capinha de lado Pra ver se eu lembro de colocar Pra que a gente possa ver como ele vai ficar com a capa Já temos o menino em mãos Fica aqui de lado e vamos ver o que mais vem dentro da caixa Temos aqui o seu cabo para carregamento e transferência de dados No padrão aí tipo C Com os detalhezinhos aí em laranja, legal E por fim, claro, o seu carregador, né? A sua fonte de carregamento Que aí já vem no nosso padrão de tomada E é um carregamento turbo aí de 33 watts Ou seja, temos um carregamento bem interessante E esse aparelho vem com um novo sistema de carregamento Que ele carrega mais rápido até os 100% Ele não fica aquela, ah, carrega até 70% rápido E depois ele vai mais devagar Não, aqui ele carrega mesmo rápido até os 100% O que é bem legal Gostei, gostei, gostei Que mais? Nada mais dentro da caixa Então vamos aqui pegar o smartphone em si Deixa eu tirar aqui esse plástico que vem em volta dele Pronto, maravilha Na parte traseira temos alguma coisa? Não temos absolutamente nada Então vamos já diretamente ao ponto Aqui na parte frontal, nada demais, né? Tudo muito parecido, smartphones e tudo mais Mas vamos virar Porque como sempre falo É na traseira que a mágica acontece Já aqui na lateral Já sinto um toque de metal Que é totalmente diferenciado Geladinho Um acabamento aí muito top Linhas de antena Vamos ter aí ao redor de toda essa lateral Lateral aí prata E vamos virar pra gente ver a traseira agora Até desfocou a câmera Que linda, linda, linda essa traseira Espetacular Que cor é essa? Rapaz, parece um roxo com prata Mas depende de como bate a luz Tá linda, linda, linda essa cor Meu Deus do céu Que acabamento E esse mate, né? É uma cor aí É um acabamento fosco Faz muita diferença Fica muito bonito Eu prefiro muito mais esse mate Do que um brilhoso, né? Fica muito bonito Muito estiloso Dá mesmo um acabamento premium Ao smartphone E sim, essa merece Tapa na traseira Tá espetacular Olha isso Lindo demais Aqui temos a escrita da Xiaomi Versão 5G Temos aqui, ó Certificações do smartphone Seu conjunto aqui Com três câmeras traseiras É bem saltado aqui da traseira Como vocês podem ver É bem ressaltado Mas enfim Tá menor aí do que alguns Principalmente aí Da Samsung E o Galaxy S20 Ultra Ou também o Note 20 Ultra Que é meu aparelho pessoal É bem maior Aqui não Até que tá bem delicado O conjunto de câmeras traseiras Olha o tamanho Dessa câmera principal De 108 megapixels Monstruosa Temos aqui a wide angle E aqui a macro E o seu flash Tá bonita Tá bonita Na lateral direita Temos aqui o seu botão power Que também é o seu leitor De pressão digital Temos aqui os seus botões De volume Na parte superior Infravermelha O que me parece Aqui deve ser sensores De luminosidade e proximidade E também aqui O seu microfone Para redução de ruídos Na lateral esquerda Não temos absolutamente nada Já na parte de baixo Temos aqui o seu Autofocus principal Microfone principal Conector tipo C E claro A gavetinha Para colocar o seu Chip de operadora E cartão de memória Antes que eu esqueça Antes que eu esqueça Vamos colocar essa capa Que eu quero ver Como ele fica com capa E já vamos deixar ele aqui ligando Pronto Já está a ligar Olha que demais Que fica com a capa Rapaz Olha só Isso é que é capa legal Que dá uma diferenciada Nos smartphones Sem tirar a beleza dele Olha que lindo Que fica com a capa Gostei hein Poucos smartphones Eu gosto com capa Mas esse aqui Essa capa que veio nele Ficou bem bonita mesmo Muito top Vamos tirando aqui Essa capinha E agora já iniciou E temos aqui em cima O seu speak Para ligações Aqui temos um buraquinho Será que é isso aqui gente Será que é outro microfone Não sei Mas enfim Temos aqui também A sua câmera frontal Que é no Infinity O No canto superior E esquerdo E na parte de baixo Não temos absolutamente nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação por gestos Gostei demais Aqui já dá o aproveitamento Da tela Está bem bonita Eu vou fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto galera Smartphone configurado E aí está A linda tela Desse aparelho Apesar de não termos aí Uma tela Super AMOLED AMOLED Ou OLED Temos um LCD IPS De excelente qualidade Impossível você enxergar Algum pixel As cores são bem vibrantes O brilho está excelente Galera Essa tela está incrível Os LCD IPS Estão cada vez melhores E as telas AMOLED Estão praticamente Sei lá É uma questão de luxo Porque esse LCD IPS Está top demais Sem contar que temos 144 Hz aqui O que te dá uma fluidez Absurda Na utilização Principalmente em jogos Poucas bordas Tanto em cima Embaixo Embaixo temos um pouquinho De queixo a mais Poderia ser um pouquinho Mais fino Mas enfim O aproveitamento no geral Está excelente E a câmera frontal Quase não atrapalha Em nada Da visualização Dessa linda tela Do Mi 10T Pro Vamos dar uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Está aí no modo escuro Que eu particularmente Gosto demais Temos aí Tudo em português Porque se trata aí Da versão global Do smartphone Sobre o aparelho Temos aí O Android mais atual Que é o Android 10 Na MIUI Mais atual Dos 128 GB Temos aí Disponível Cerca de 107 Para utilização Eu já fiz aqui As configurações Do leitor de pressão digital E face lock Então vamos testar isso Agora Primeiramente Leitor de pressão digital É aqui na lateral Muita gente vai chiar Ah por que que não é na tela Porra Para dar uma economizada Né galera E olha Esse leitor de pressão Estou aqui na lateral Está funcionando muito bem Eu acredito que se fosse na tela Com tela AMOLED Esse aparelho Estaria na casa aí Dos 750 Quase 800 euros E por 600 euros Está realmente excelente Essa biometria na lateral Fazendo um excelente trabalho Sem contar Que é extremamente rápida Olha isso galera Bloqueei Olha Quase não toco E ele já faz o desbloqueio É simplesmente incrível A biometria do smartphone Com relação aí ao face lock Olha aí Ele desbloqueia E você joga para cima Tem como o cliente Desbloquear diretamente Para a tela inicial Tem Eu só não habilitei Mas o desbloqueio É feito muito rápido Aparece um certinho ali E vocês podem ver Que está veloz demais Mas É um face lock simples Que utiliza apenas A câmera frontal Quer mesmo Segurança no seu smartphone Utiliza o leitor De pressão digital Que está Um monstro Tá beleza Vamos dar uma olhadinha Aqui nas câmeras Que é o grande destaque Desse aparelho Realmente A Xiaomi arrebentou No software de câmera Temos várias outras opções Aqui De modo de câmera Modo de vídeo Tem com o modo clone de vídeo Que é muito legal Enfim Várias opções Que eu vi ali na apresentação Então está Um conjunto de câmera Bem generoso Com o software de câmera Realmente sensacional Tá beleza Temos aqui o modo pro Modo vídeo Modo foto Modo retrato Modo mais Aqui em mais Temos Modo noturno 108 megapixels Vídeo curto Panorama Documento Vlog Câmera lenta Timelapse Frontal traseira Exposição Clonar Enfim Várias opções Esse clonar aqui É muito legal galera Então vamos dar uma olhadinha aqui Primeiramente Na câmera principal Tá aqui completo full Eu não gosto de De full Deixa eu colocar pelo menos aqui 16 por 9 Não 3 por 4 Eu gosto de 3 por 4 Vamos tirar aqui as fotos Primeiramente aqui Com a câmera Wide principal Agora vamos para Grande angular Grande angular aqui Temos 0.6 Vamos agora 2x 2x bem interessante Muito bom mesmo E ele não tem câmera Telescópica Se eu não me engano Não Não tem Ele tá fazendo um bom Excelente trabalho aqui Em 2x Ele vai até quanto? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Vai até 30x Impressionante Deixa eu ver Esse 30x aqui Ok Vamos tirar aqui Uma foto em 30x Beleza Tirou uma foto em 30x Vou tirar aqui também Uma em 108 megapixels Para que a gente Possa ver Se notamos aí Alguma diferença 108 megapixels Ok Maravilha Tirando aqui De 108 megapixels Ele também tem Um modo macro O modo macro Não tá aqui mais Mas deve estar por aqui Cadê? 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 Tá aqui ó Macro Ele tem uma lente Dedicada para as suas fotos macro Então faz toda a diferença aí Na fotografia de curta distância Vamos ver Olha só Muito bom a distância focal E fez uma foto bem interessante Temos 5 megapixels aqui Na câmera macro do aparelho E agora vamos para a câmera frontal Deixa eu tirar aqui Todo o nível de embelezamento Acho que já foi Vamos tirar aqui a foto Maravilha Todas as fotos tiradas Vamos analisar a qualidade Dessa belezinha Galera Primeiramente A câmera aqui Wide Vale lembrar que essas fotos Eu vou tirar mais algumas fotos Vou gravar vídeo com a traseira Com a frontal Vou tentar também aí Testar alguns modos de câmeras Então vai estar tudo aí Na descrição do vídeo No Google Drive Cleano Por que você não coloca aqui No unboxing já? Para economizar tempo do vídeo Então está tudo lá E lá você vai ter o arquivo original Então você vai conseguir ver A qualidade da foto Realmente como é Tá beleza? Temos aqui ó A câmera wide principal Com uma qualidade Excelente Galera Está incrível Nível de top de linha Nível de detalhamento Está top O equilíbrio de branco Foi muito bem feito As cores estão bem fiéis Gostei demais Dessa fotografia Pelo menos essa daqui A primeira foto Com a câmera wide Até porque temos 108 megapixels Claro Não tem 108 megapixels Nessa foto Porque ele é aí Condensado Mas enfim Está uma foto incrível Temos aqui a grande angular O campo de visão É infinitamente superior Mas notamos uma diferença enorme Com relação aí Ao equilíbrio da foto Essa foto é perfeita Muito bonita mesmo Mas aqui Já notamos aí Um equilíbrio de branco Errado Ficou com um tom Meio que rosado Ali no canto E a resolução Claro que é infinitamente Inferior Enquanto temos 108 megapixels Na principal A câmera grande angular Tem apenas 13 megapixels Mas ainda assim Está uma foto bem bonita Que dá para se aproveitar Tranquilamente E grande angular É para aquilo Né galera Ambientes externos Com aquele A paisagem linda Utiliza a grande angular Que você vai estar Muito bem servido Temos aqui 2x de zoom Também me surpreendeu demais Com uma qualidade incrível Parece que não perde Resolução alguma Em 2x de zoom E o equilíbrio Está tão bom Quanto aquela Primeira feita em wide Temos aqui A de 30x Olha só É claro É 30x digital Não tem nada ótico Nesse smartphone Mas ainda assim Temos um zoom Bem decente aqui Em 30x E dá para identificar Perfeitamente Que se trata Do olho ali Do boneco Então De boa De boa De boa Aqui temos aquela foto Que a gente tirou Em 108 megapixels Deixa eu pegar Essa daqui Essa primeira Vamos dar um zoom Ó O zoom dela Vem até aqui Dá para ver O rosto do Superman Completo Agora vamos Aquela de 108 megapixels Que é essa daqui Vamos ver Se a gente consegue Dar mais um Claramente A gente consegue Dar mais um Tá vendo Megapixels é isso galera Uma imagem maior Não é qualidade Qualidade se dá Pela sua lente A lente da câmera Faz toda a diferença Mas os megapixels É por conta Aí mesmo Do tamanho da imagem Sim Aqui em 108 megapixels Temos uma foto Gigantesca Quantos Megabytes Temos essa foto Deixa eu ver Se eu vou Aqui ó 11 mega Só uma foto De 108 megapixels É monstruosa mesmo Passando aqui Temos o modo macro Com uma qualidade Também bem interessante Gostei demais Distância focal Bem pequenininha E por fim Temos aqui A sua câmera frontal Também com a qualidade Boa hein Galera Eu deveria ter utilizado Aqui o embelezamento Porque eu estou destruído Mas enfim A qualidade da foto Nível de detalhamento Deu pra ver Que está excelente Gostei hein Gostei demais Aí do conjunto De câmeras Desse menino hein Vamos dar uma olhada Aqui no YouTube Pra que a gente possa Ouvir um pouquinho Da qualidade de áudio Do aparelho Bora lá Galera Temos um áudio estéreo E áudio estéreo Em smartphone Faz toda a diferença A imersão É completamente diferente E isso te dá Uma qualidade incrível Durante a utilização E principalmente Em jogos Gostei demais Aqui do áudio Do aparelho Com relação aí A teste Antutu Pra galera que gosta Ele marcou A pontuação De 579 mil 268 pontos É um monstro E vai rodar Absolutamente Tudo que você quiser Aí Tudo que está disponível Na Play Store Tá beleza? E pra ter uma pequena Prova disso Eu vou rodar aqui PUBG Claro Um jogo Que a galera Gosta demais É extremamente pesado Agora está Com a resolução Ultra HD Habilitada Será que ele roda Em Ultra HD? Vamos ver Vamos ver Já está aqui A carregar É bem rápido Pronto Já foi É bom também Que vocês curtem Mais um pouquinho Da qualidade Dessa tela Que está incrível E olha 144 Hz Para jogar Com áudio estéreo Com uma tela Com essa qualidade Adeus Vida social Né? É só jogar O dia inteiro Temos aqui Ultra HD Habilitado É claro Que ele consegue Rodar em Ultra HD Temos aqui Taxa de quadros No Ultra Ou seja Está tudo no talo Então Vamos iniciar o jogo Tudo muito rápido Tudo muito fluido Questão de carregamento E uma questão Que eu tenho que dizer É que a fluidez Desse aparelho Está incrível Eu sei Que eu já testei Inúmeros smartphones Com o Snapdragon 865 Mas isso aqui Está com uma velocidade Sensacional Eu tenho um aparelho Com 865 Plus Que é o meu Galaxy Note 20 Plus E Ultra Galaxy Note 20 Ultra E não tem aí Uma fluidez Tão boa Quanto esse aqui Esse Mi 10T Pro Está incrível O aparelho está realmente Rodando redondo O Xiaomi Xiaomi Arrebentou E está aí Olha a qualidade Gráfica desse jogo Qualidade Ultra HD Fluidez Absurda De 144 Hz Enfim Galera Esse smartphone Está excelente Um preço muito bom E para quem gosta De jogar É perfeito E é aquilo Você não precisa Ter um smartphone Gamer Para ter aí Um desempenho Incrível em jogos Isso é a prova viva Daqui Do Mi 10T Pro Temos 144 Hz É o primeiro smartphone Normal Sem levar o nome Gamer A trazer 144 Hz E isso te dá Uma experiência Excelente em jogos Está aí Perfeito Nenhum problema Para rodar aí PUBG Na ultra resolução Galera Dando um apanhado geral Com relação ao design Gostei demais O design está lindo Muito bem acabado Com esse tom aqui Mate Na traseira Está espetacular Leitor de pressão Está aqui na lateral Não me fez falta na tela E está funcionando muito bem A tela compõe o design Excelentemente bem Aqui Do smartphone Com uma qualidade incrível Apesar de não termos Uma tela AMOLED Rapaz Esse LCD Está incrível Temos um Android Mais atual Já na MIUI 12 O que faz toda a diferença Um som estéreo Um teste Antutu Cavalo As câmeras do aparelho Me surpreenderam demais Claro Eu esperava Que seriam câmeras boas Mas realmente Estavam incríveis Dignas de um top de linha Sem problema algum Gostei muito No geral Das câmeras do aparelho Temos aí também Um desempenho fenomenal Que verificamos ali Em PUBG Enfim O aparelho está realmente Muito bom E gostei demais E com a capinha E com a capinha Ficou ainda mais bonito Rapaz Eu nunca vi uma capa Adicionar Beleza Mas olha Ficou muito estiloso Esse aparelho Com essa capinha Essa escrita Xiaomi Demais Muito bom galera Primeira impressão A melhor possível Eu vou trazer A análise completa Desse bichinho Então fica ligado Aí no canal K-TEC Tá beleza Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixa o aninho Se não gostou Deixa o aninho Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON